Que comunhão é essa que contagia todo o coração Em ritmo de festa vai se laçando em todo o irmão Até mesmo criancinhas que tão pequeninas dão glórias a Deus Ninguém fica fora, todos se alegram pela salvação É a comunhão de Deus envolvendo o altar Vai em mim pegando, em você chegando, é só dar lugar É a comunhão de Deus envolvendo o altar Vai em mim pegando, em você chegando, é só dar lugar Que comunhão é essa que faz a igreja toda estremecer Da entrada até o púlpito, todos sentindo o mesmo poder Até o homem valente, poder ele sente e pôs-se a chorar Todos envolvidos em uma só fé pra Deus adorar É a comunhão de Deus envolvendo o altar Vai em mim pegando, em você chegando, é só dar lugar É a comunhão de Deus envolvendo o altar Vai em mim pegando, em você chegando, é só dar lugar Vai em mim pegando, em você chegando, é só dar lugar Vai em mim pegando, em você chegando, é só dar lugar Vai em mim pegando, é só dar lugar Num sonho vi em resplendor, o céu de glória e luz Vim multidões lá junto a Deus, de salvos por Jesus Por entre a multidão feliz, surgir crianças vi Cantando um coro angelical, que coava até aqui Oceana, 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 ao nosso Salvador Oceana, oceana, rendemos si louco Depois a doce voz ouvi de Cristo o Salvador Que assim te ensina aos céus seus com puro e santo amor Não empeçais de vir a mim os seres infantis Porque dos tais ao santo céu morada tão feliz Hosana, Hosana, ao nosso Salvador Hosana, Hosana, rendemos-te louvor E despertando compreendi que infantes devem ser Levados a Jesus o Rei, o que lhe dá prazer E sempre os sirvam com fervor na terra aqui também E o ouvem como fazem lá naquele coro além Hosana, Hosana, ao nosso Salvador Hosana, Hosana, perdemos-te louvor Vou viver além Viver além da imaginação Onde o homem carnal jamais se imaginou por os pés Vou viver além Viver além da imaginação Onde o homem carnal jamais se imaginou por os pés Subirão até a lua Subirão até a lua bem mais alto querem ir Mas serão derribados Jesus Cristo é quem diz Só herdarão a terra Só herdarão a terra Os limpos pelo sangue de Jesus Vou viver além Viver além da imaginação Onde o homem carnal Onde o homem carnal jamais se imaginou por os pés Não preciso de um foguete Vou viver além Vou viver além Viver além da imaginação Onde o homem carnal jamais se imaginou por os pés Vou viver além Viver além da imaginação Onde o homem carnal jamais se imaginou por os pés Pelo azul do infinito Pela beleza Pela beleza De um sorriso Pelo perdão Me ofertado Te agradeço Meu Jesus amado Te agradeço Te agradeço Pela canção Que puseste Tempo em mim Te agradeço Te agradeço Oh meu Jesus Por minha vida Por tudo em mim Pelas ovelhas, pelos pastores Pela saúde e pelas dores Pelas batalhas, pelas vitórias Ó meu Jesus, rei de rendeste glória Te agradeço, te agradeço Pela canção que puseste dentro em mim Te agradeço, ó meu Jesus Por minha vida Por tudo em fim Por tudo em fim Por tudo em fim Por tudo em fim Fala comigo, Senhor Fala com muito amor Fala comigo e deixe o fogo cair Fala comigo agora Que tua igreja implora Desce ao som que o fogo começa a cair Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Com teu povo Queremos ouvir Deixe o fogo cair Para todos Sem sim Fala com os meus irmãos Fala em nossa nação Deixe o fogo cair Deixe o fogo cair Derrama o chão Deixe o fogo cair Criança 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 Cante comigo Essa canção Canção E fala de esperança Que apaga a tristeza Do coração Coração Quero que toda criança diga ao homem o que merecer Siga pra ele, afinal, pra pensar só na paz e até me esquecer Quero que toda criança seja o futuro do meu país Que ela traga esperança, fazendo o mundo ser mais feliz Quero que toda criança sempre obedeça ao conselho dos pais Pois tudo vai ter carinho, deseja ao filho um mundo de paz La 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 No dia de Pentecoste muito fogo foi visto ali Pode vir o Espírito Santo vem trazer fogo aqui Noutra língua eles falaram cheio do Consolador Os que gostam vão sentir fogo santo do Senhor Manda fogo, meu Jesus, quero me queimar Manda fogo, quero fogo pentecostal Manda fogo, meu Jesus, quero me queimar Manda fogo, quero fogo pentecostal Ao entrar no templo Pedro ao povo pregou Que era poder de Deus, promessa do Consolador Profecia de Joel, a palavra do Senhor Mais de três mil foram salvos Pelo grande pregador Manda fogo, meu Jesus, quero me queimar Manda fogo, quero fogo pentecostal Manda fogo, meu Jesus, quero me queimar Manda fogo, quero fogo pentecostal Manda fogo, meu Jesus, quero me queimar Manda fogo, meu Jesus, quero me queimar Ter Jesus como seu sumo bem Vale mais que as pedras de ouro É a menina dos olhos de Deus É bem como Sadraque e Mesaque Na fornalha de fogo ardente Saiu de dentro do fogo Porque Jesus estava presente Quem te salva é uma luz que brilha Como lâmpada resplandecente É o som que afunde das trevas É assim a vida do crente Crente anda com Cristo na frente Com o menor que com Deus andou Viveu muitos anos na terra Até que um dia pra si Deus levou Se você já tem Cristo em sua vida Muitos dons ele tem para dar As mãos de Jesus já estão cheias Meu irmão é preciso buscar Em Sodoma e Gomorra nós temos As suas vidas repletas de amor A mulher de Ló foi rebelde Em uma estátua de sal transformou Como é bom viver com Jesus Andar e estar longe e ser filho de Deus Viver alegre e sempre amar Feliz a cantar pra morar lá no céu Feliz a cantar pra morar lá no céu Há uma cidade tão linda Parece povo morar É uma cidade santa Meu Jesus mora lá Essa cidade tão linda É para os servos de Deus Pois ela foi preparada Está preparada É a glória de Deus Nessa cidade santa Ruas de ouro e grisais Os muros são de jaspis E aqui não há uma igual Sei que ali não haverá Nessa cidade santa Ruas de ouro e grisais Ruas de ouro e grisais Os muros são de jaspis E aqui não há uma igual Sei que ali não haverá Duas, tranto e dores Porque já as primeiras coisas São passadas aqui Eis que faço coisas novas Verdadeiras e fiéis Ele disse sou alfa Ele disse sou ômega Desde o início do céu Nessa cidade santa Nessa cidade santa Ruas de ouro e grisais Os muros são de jaspis E aqui não há uma igual Nessa cidade santa Ruas de ouro e grisais Os muros são de jaspis E aqui não há uma igual E aqui não há uma igual Te louvarei Senhor De todo coração Cantarei louvores com exaltação Quero te alegrar Quero te alegrar Exaltar de prazer E contar a todos o teu bem-querer Ver meus inimigos perecerei E caírem diante de mim Pois tu tens me sustentado sempre Mesmo sem que eu venha merecer Mesmo sem que eu venha merecer E eu pensei E eu pensei que tu não esqueces o clamor Do teu amor Do teu filho amado Quando triste Em meio de aflição Oh meu Senhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor E eu pensei E eu pensei que tu não esqueces o clamor Do teu filho amado Quando triste Quando triste Em meio de aflição Do teu filho amado Do teu filho amado Do teu filho amado In�� Obrigado.